A dificuldade é para um determinado tipo de cinema, porque existe uma ansiedade e um investimento para se criar uma indústria no Brasil. Isso é de longa data, desde a Vera Cruz. Então, às vezes, esse afã acaba cerceando espaços para a renovação da linguagem. Então, é importante que haja espaço e que projetos mais experimentais, que não dependam do mercado, consigam chegar às telas. Então, é muito difícil isso, porque, em geral, esses cineastas precisam recorrer a recursos próprios para poder fazer esses filmes. E é importante também, já existem algumas linhas da Ancine preocupadas com desenvolvimento para projetos. Então, é importante que se amplifique esses mecanismos, porque é muito difícil você chegar já com o roteiro pronto, sem uma pesquisa. Então, é importante que haja alternativas para que os filmes possam ser elaborados, recebam incentivos antes de serem realizados também, para que haja pesquisas de linguagem, pesquisas de locação, procura de personagens, uma elaboração dramatúrgica. Enfim, a gente não pode ficar... O cinema brasileiro tem que apostar na diversidade, tem que ter espaço para todo mundo. Uma indústria só existe se ela é autossustentável, se ela for renovada, que haja espaço para projetos de relevância artística, para restauração de filmes. Tudo isso tem a mesma importância. E não adianta a gente fazer um arremedo de indústria, reproduzir modelos já esgotados. É preciso que a nossa indústria seja original, seja criativa. Que exista espaço para os autores, para que a gente desenvolva linguagens inovadoras. Então, eu acredito muito nisso, na formação de novas mentalidades, para a gente se libertar de certas visões cristalizadas. Então, o meu trabalho todo pessoal, desde a atividade de professor, é isso, sabe? É valorizar a pluralidade do cinema. Então, os documentários, por exemplo, o grande público. O grande público acha que o documentário não é um filme. É visto como uma reportagem. Então, tem uma diferença muito grande entre a televisão, a função da televisão e a função do cinema. O documentário, ele tem que dar asas à imaginação. Ele tem que trabalhar outros campos, além da realidade objetiva. Porque, se não, é melhor você ficar em casa vendo televisão. Se a informação for o valor principal a ser contemplado. Então, é isso. Eu espero que haja um cuidado maior a partir de agora. E que sejam intensificados os mecanismos para que haja espaço para pesquisa e para o desenvolvimento dos projetos, antes deles serem realizados. Porque você acaba tendo que investir recursos, às vezes, que você não tem para chegar até um determinado edital. E ter o projeto pronto para concorrer, entendeu? Em condições desiguais. Então, é preciso que haja fomento para pesquisa, para elaboração de roteiros. Já existem alguns, mas não são suficientes. Porque, se não, a gente vai, sabe, sempre reproduzir o mesmo imaginário. A gente precisa dar conta. E o cinema brasileiro tem uma tradição inventiva, né? Que vem desde o limite, que passa pelo Glauber Rocha, Alberto Cavalcante. Nós temos um cinema de ponta, né? Precisamos apenas ter espaço para que esses talentos se manifestem, que existem no Brasil inteiro. E a gente percebe, sobretudo, aqui em Brasília, né? Como tem olhares tão inovadores, que só precisam ter meios para se expressarem.